Cinco estudantes do ensino médio representam o Brasil na oitava edição da Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica que está sendo realizada na Romênia. No total são quase 200 estudantes de 37 países participando da competição. E eu converso agora pela internet com um dos coordenadores da equipe brasileira, o Gustavo Rojas, da Universidade Federal de São Carlos. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente como que esses estudantes foram selecionados para chegar até aí à Romênia. Olá Priscila, nós estamos com uma equipe de cinco estudantes que foram selecionados a partir dos participantes da Olimpíada Brasileira de Astronomia. É uma Olimpíada Científica que já é realizada há mais de dez anos no país e reúne na fase inicial mais de 700 mil alunos de todo o território nacional. Então, desse grande número de alunos, nós selecionamos os cinco que estão representando o Brasil aqui na Romênia. E que tipo de desafios que os estudantes brasileiros vão passar durante esse período da competição? Nessa competição, eles realizam vários tipos de provas, além de provas teóricas, provas que têm que ser resolvidas no papel, eles também fazem provas práticas, provas de reconhecimento do céu, no céu aqui da Romênia, tanto a olho nu quanto telescópios, e também provas no planetário da cidade de Disseava. E além dessas provas práticas e teóricas, eles vão fazer uma prova de análise de dados, onde eles vão receber informações de experimentos astronômicos para analisá-los como se fossem cientistas. Qual que é a importância dessa competição como incentivo para o ensino de astronomia e astrofísica? A astronomia é a ciência mais antiga que existe, é também uma das que mais interesse desperta em todas as idades, principalmente nos jovens. Então, nós usamos esse interesse que os jovens têm pela astronomia para atraí-los para as carreiras científicas, e o nosso país precisa tanto. E ao participar de uma competição como essa, eles podem ter uma chance muito grande de perceber como que é a carreira de astrônomo e seguir, talvez, como astrônomo, como pesquisador, nas carreiras de ciências exatas e engenharia. Isso é bom, então, para o currículo desse estudante, para o futuro profissional? Com certeza. Os estudantes, eles usam a participação da Olimpíada e as boas colocações que eles têm para reforçar o currículo e conseguir uma posição numa universidade de ponto. Muito obrigada por conversar conosco da TVNBR. E o Brasil já foi sede da competição em 2012, no Rio de Janeiro. A Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica será realizada na Romênia até o dia 11 de agosto. A Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica é realizada na Romênia até o dia 11 de agosto. Obrigado.